Quando cheguei, tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos Só entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo regulamentar De um lado o olho diz a folha que diz o meu nariz Arrebitado e não levo pra casa Mas se você vem perto eu vou lá, eu vou lá O tempo se escura no branco do outro A menina dança, a menina, a menina dança E se você fecha o olho ainda dança A menina ainda dança Até o sol raiar, até o sol raiar Dentro de você nasceu o que há Quando cheguei, tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma vi os olhinhos Quando cheguei, tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma vi os olhinhos Só entro no jogo